Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando, hoje trazendo pra vocês o Blitz Mobile 3D E hoje trazendo um vídeo de dica pra vocês que é sobre Pedro de Avanço e de Runa Eu sei que parece que o vídeo é óbvio, mas não é, porque eu sei que tem muita gente errando nisso A prova disso é analisando o conteúdo dos inscritos, então hoje vai ser um vídeo de dica pra vocês, beleza? Salve Batera, salve Renopense, salve Madara, salve Homem de Feve, salve My Mortal, salve Felipe X Não sei como é que fala, mas quem pediu salve, então vamos lá galera, vamos lá Vocês sabem que pedra de avanço no jogo é ouro né, eu sempre costumo dizer que pedra de avanço pra mim é mais importante que frag universal Frag universal você pega diariamente, a pedra de avanço também, só que com pronta frequência igual o frag universal Então o que acontece, tem muita gente que upa o grau errado e upa a runa errada Então é o seguinte, o negócio é valioso, pedra de avanço, beleza? Vocês podem ver que eu tô com um pouco aqui, porque eu tô sempre farmando e tal E o que acontece, é importante vocês gastarem personagens que são úteis a longo prazo Não gastem personagens que são temporários, Zarak, Yoruit, esses bonecos tudo no começo Você vai upar eles, mas você não vai botar uma Yoruit no grau 12, um Zarak no grau 12 Mais quem, deixa eu ver aqui, Soifon no grau 12, vocês não vão fazer isso Se vocês fizerem isso, vocês estão gastando pedra de avanço à toa Ah, mas aí é só depois você quebrar, beleza, você tá sempre gastando cristal É, pra você repor é um saco depois, tem que botar formação, blá 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 blá, enfim O que acontece, tem o sistema da runa também Porque sem runa, sem pedra de avanço a runa não é nada Então você tem que ter o grau elevado Só que vocês tem que botar num personagem que vocês vão jogar Certo? O Dangai, Dangai é longo prazo, é endgame Então o que acontece, tem gente que tá farmando muito boneco que não vai usar Sobre a runa aqui é o seguinte Pra você ter todas as runas aqui, todos os slots desbloqueados Você tem que ter grau 12 Você tem o grau 12, você vai estar com todas as runas liberadas, certo? Aí por que que eu estou falando sobre pedra de avanço e runa? Vamos supor, meu Dangai está grau 15 Só que meu Dangai está grau 15 antes da runa chegar, ok? E vocês podem ver que o personagem que tá 12 Eu posso, e se eu tivesse, pode ver que a minha hona aqui Tá grau 12, né? Não tá grau 15, não tá grau 13 E o que acontece, vocês tem que pegar o macete da runa Qual é esse macete? O que eu aconselho vocês a fazer? Vamos dar um exemplo aqui O meu Capitão Urahara, ele tá 11 Mais quem? Ó, o White tá no 10 Mais quem? O Kyoha tá no 10 O Shinji tá no 13 É... Shinji não, porra Qual o nome dele? Shin O Vasto 15 Os outros aqui tá tudo baixo, beleza? Só que, vocês vão entrar um período no jogo Que vocês tem que ter resistência A parada de runa, vocês tem que ter resistência Só que pra você pegar resistência Você tem que ter, você tem que tá grau 12 E runa full 12 Então, o que vocês devem fazer? Na minha opinião É o que acontece Aqui tá 13 Você vai pegar um personagem que não está grau 12 No meu caso aqui É o... é o... é o... Capitão Urahara Vamos supor que eu tenha mais de 10 mil 10 mil pedras, ok? Aí eu posso avançar Aí eu posso avançar quem aqui? Eu posso botar anilhão no 13, no 15 Só que, aí entra a questão Se vocês sabem que vocês pegam resistência com grau 12 E com as runas full 12 Por que que você vai botar o personagem no grau 13, 14 e 15? Ah, mas só pra ganhar Reatsu? Não, seja inteligente Você distribuindo Reatsu Você aumentando o grau de todo mundo no grau 12 Aos poucos, você não vai aumentar o grau 12 de todos de uma vez Até porque é impossível Demora muito Demora muito juntar recurso, enfim Então, o que acontece? O grau 12 aqui Eu vou atingir um slot aberto aqui da runa E eu vou poder botar a runa full 12 Com resistência a silêncio Que é o que vocês tem que fazer Sempre dê prioridade É silêncio, sonho Silêncio, sonho e atordoamento Esses são os controles mais chatos do jogo Principalmente silêncio Beleza? Fazendo isso Botou o Urahara aqui Botou um personagem seu no grau 12 Você vai pegar um personagem seu que está com grau Próximo do 12 Pra ser mais rápido Exemplo, o White aqui O White eu vou tirar ele daqui a pouco É um boneco Não é um boneco indie game É um boneco Que está durando bastante tempo Porque não chegou Outros personagens para substituir ele Porque tem mais infusão Tem um monte de gente lá na frente Que ainda não chegou Então o White, tipo, ele é substituível Ele não é um personagem limitado Ele não é um personagem importante Ele só é um personagem importante Inicialmente Depois você descarta ele Então qual é a lógica aqui? Eu só iria avançar o 12 do White Que eu não vou fazer isso Porque tem outros melhores que ele para avançar Porque já já eu quebro ele E vou ter que botar tudo no Aizen Enfim Então o que acontece? Vamos lá O Kioho O Kioho é que está no 10 Então qual é o pensamento? Eu tenho que botar o Kioho no 10 No 12 Tenho que botar o grau dele no 12 Pra eu fazer a minha resistência na ruim Porque resistência, galera No PVP Você tem que estar farmando o grau Pensando no PVP também Não somente em Reatsu Porque Reatsu não é tudo Então você tendo uma resistência Quanto mais resistência você tiver Mais chato vão ser de te matar Você vai conseguir se safar mais dos controles Você vai conseguir durar mais no PVP Lembrando que as runas Elas tem um conjunto de atributos Vocês podem ver que aqui você pega resistência Mas cada runa aqui dá um seu atributo Aqui, ó Cadê? Aqui, defesa Cada runa tem seu atributo Somando, vocês podem ver que quando você faz Você acaba um conjunto Exemplo Conjunto de duas peças aqui Conjunto de quatro peças E conjunto de seis peças Você pode ver que todo o conjunto que você pega Aumenta bastante em Reatsu Papo de 10k Então o que acontece? Quando você upa as runas Distribuindo, né? Você upa 12 aqui Beleza, botei o Urahara Botei o Kioho grau 12 Eu vou buscar outro personagem que está Próximo do grau 12 Pra eu upar Quer ver aqui, ó Eita, caralho Pode ver que meu guinha Halibel está todo no 12 Eu não avancei ele pro 13 Ó, o Tohce aqui Tohce também é um personagem substituível Que não vai durar Eu posso botar ele no 12 Por quê? Porque eu vou abrir outra runa ali Mais um slot pra eu botar full 12 Então, galera Vocês têm que estar sempre visando É... O... O... Sempre o grau 12 Ah, mas o grau 13 é melhor E o caralho Mano Farma as runas Porque além das runas Te ajudar no PVP É um sistema que demora Pra você upar runa Demora muito Você tem que estar sempre Numa boa colocação No choque de campeões Pra obter prêmio de temporada E pegar aquilo E trocar tudo no baú de runa De essência de runa Pra você ganhar Mais runa pra você upar Então o que acontece Vocês têm que ter a paciência Tem que escolher Qual personagem Porque assim Não adianta eu vir aqui É... No tolce Botar ele 12 Se já já eu tiro ele Vai ser mais útil Botar grau 12 No personagem que vai ser útil A longo prazo Então assim É... Pego... Gasta a pedra de avanço Sabiamente Em personagem útil A longo prazo Que vai te servir Beleza Botou todos os personagens No grau 12 Você vai começar a farmar A sua resistência Aí vocês vão vir aqui E vão ver a resistência de vocês Aí vocês têm que escolher Porque assim Não dá pra upar tudo de uma vez Porque se você botar uma runa No grau 12 Se você for pro grau 12 E upar a runa pro nível 12 Você vai ter que dar Prioridade a ela Porque você não vai upar Todas as 12 de uma vez Você não vai Você vai dar prioridade Exemplo Se eu tô com runa full 8 De sono Eu vou priorizar a minha runa Full 12 de sono Fez a minha runa de 12 Fez minha runa full 12 De sono Eu vou pra de silêncio Eu vou pra atordoamento Isso aí é de vocês Mas lembrando Não farma runa De pouco em pouco Dê prioridade a uma Fez 12 Parte pra outra Fez 12 Parte pra outra E assim vai fazendo Vai farmando devagar Porque é um sistema demorado Então galera Eu espero que vocês tenham entendido Avance em personagem Deixa eu abrir essa porra aqui Avança em personagem Que vocês vão usar Que vão ser úteis Yes E 10 É Ficou de 10 prata ali Eu ia falar 10 Nada a ver o que eu ia falar aqui É o que eu falei É Pega o personagem Que vocês vão usar A longo prazo Beleza Vocês vão botar Vocês vão distribuindo devagar Bota 12 ali Bota 12 ali Bota 12 ali E assim vai Porque não adianta galera Eu pegar um personagem aqui E botar ele pro 12 Primeiro Você botando um personagem Pro grau Grau 12 não Grau 15 Não adianta eu vir aqui E querer botar um personagem Grau 15 Sendo que vai me pedir Fraga universal E vai me pedir Muita pedra de avanço E outra coisa Pode ser que o grau 15 Grau 14 Grau 13 Dê mais reatos E dá mais reatos Que você avançar Um grau 12 Só que Quando você soma Soma reatos Que você vai ter O pando Arrona pro 12 É praticamente Quase a mesma reatos Que você evoluindo Pro grau 15 E outra coisa Te poupa Te poupa reatos Te poupa tempo E te poupa recurso Porque pra você Upar um personagem Pro grau 15 Eu acho que é 4 mil 3 mil Poucas pedras E pra você Upar pro 12 Não é tanta E você não vai gastar Tanto fraga universal Então você vai Distribuir essa reatos Você vai evoluir Sua runa E vai fazer Suas personagens Ter mais vantagem No pvp Vai ficar mais forte E assim você vai farmando Beleza galera Então espero que vocês Estão entendidos Deixa o like Compartilha Acompanha a série Do Terrestrial Affairs Parte 2 No canal Que tá top Melhor jogo do ano Então galera Vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu